ter o vocabulário dentro da área de educação, tá? Então, trazer, principalmente, termos que estão lá, no próprio currículo paulista, tá bom? Mas não quer dizer ficar citando o tempo inteiro o currículo. Utilizar os termos, vamos dizer, são os termos que se aplicam hoje, as formas de dizer que se aplicam hoje, dentro da educação. Ah, mas eu conheço uma série de termos jurídicos, tem muita gente que gosta de colocar, por exemplo, termos jurídicos no seu texto. Tá errado? Não, não está errado. Mas, é sempre importante lembrar que o que se espera de você é que você traga conhecimento e embasamento pedagógico e teórico dentro da sua área, tá bom? Então, o exagero do vocabulário pode jogar contra você. Então, vamos manter sempre a clareza, vamos manter sempre palavras que estão ligadas ao currículo paulista, que aparecem lá, que reverteram mais. Tem termos, né, hoje, de políticas, né, educacionais que são tanto nacionais quanto estaduais. Então, esses termos, sim, vale muito a pena eu falar de educação integral, tá? Educação para a formação do sujeito de forma integral, educação em tempo integral, né? Tem como a gente falar de educação hoje sem usar esses termos? Não, não tem. Tá bom? Então, isso sim, eu estou rebuscando o meu vocabulário, levando ele para o contexto atual, vamos dizer, eu estou atualizando e não estou saindo do contexto educacional. Tá bom? Muito cuidado com essa questão do vocabulário. Obrigado.